Cumprimento ao presidente dessa casa, colegas vereadores, amigos que nos acompanham pela TVL. Quero aqui exaltar a questão da entrega da reforma da Policlínica, de referência, especialista, poeta Lindolf Bell, e aí vem aquela demonstração que eu sempre falo aqui, quando nós trabalhamos juntos, deixa de lado questões partidárias, a gente observa que os recursos vêm em prol da comunidade. Então, aqui agradecer realmente a questão do investimento de 1,6 milhão do governo do Estado, mais 800 mil por paro da Prefeitura, ou seja, deixa de lado qualquer tipo de picuinha partidária, seja partido A, B ou C, mas quando tem que fazer aqui, tem que se fazer o trabalho voltado para a comunidade, para todos nós. Também quero aqui destacar que na terça-feira à noite nós entregamos aqui o mérito cervejeiro, eu fiz aqui a entrega para o Enio Bauer, tiveram vários aqui que fizeram a entrega para diversas pessoas daqui, e me chamou a atenção, Alexandre Matias, vereador Alexandre Matias, um puxão de orelha, e que nós temos aqui que tomar como crítica construtiva, muitas vezes a morosidade da FAEMA, de fazer os seus estudos, a própria vigilância sanitária também, nós precisamos, ou seja, nós temos que pensar aqui, e esta casa já deu prova de que quando quer, consegue fazer, que foi a questão do incentivo da microcervejaria, ou seja, nós temos que começar também a cobrar, e aí, aqui, quero falar com um belíssimo trabalho feito pelo Alexandre Balgratzen, que realmente nós precisamos agilizar, ou seja, não dá para um cidadão que vai fazer o investimento na nossa cidade, de jeito nenhum, demorar tanto tempo, nós precisamos aqui fazer, e aí esta é a nossa função, não é simplesmente dar aquele jeitinho, ou usar de instrumento como vereador para ir lá, não, nós precisamos, é, nós aqui fazermos essas correções, para que a FAEMA, para que as leis, e aqui nós já fizemos, ano passado, aprovamos, inclusive, aqui, algumas modificações que deu uma modernizada no código ali, onde facilitou e bastante, mas nós precisamos avançar e avançar mais, porque, para gerar todos esses empregos, como disse aqui o vereador Silvio Zimmermann, nós precisamos cada vez mais avançarmos na questão da legislação, e principalmente na questão do funcionário público, ele realmente tem que trabalhar nesse sentido, o presidente da casa aqui, o vereador Marcos da Rosa, sempre pensar na cidade, então ele precisa, sim, se empenhar, enquanto funcionário público, para agilizar os processos mais rápido possível, porque são investimentos que nós podemos deixar de ter aqui na nossa cidade, ou pior, muitas vezes aqui, vereador Zeca Bombeiro, perder uma empresa que vai para a cidade vizinha, porque não encontra aqui, na nossa cidade, um ambiente seguro para poder fazer os investimentos, então nós precisamos realmente avançar na questão da FAEMA, da vigilância sanitária, e nós aqui discutimos várias vezes, vereador Silvio Zimmermann, inclusive na nossa comissão, lá da micro e pequena empresa, que realmente avance nisso, para que a gente possa continuar tendo números exitosos, como nós tivemos aqui, de várias gerações de emprego, é importante isso. Também aqui, quero agradecer, conceda uma parte, presidente Zeca, ao nosso querido amigo vereador Ito. Devido à concessão do orador, ouviramos agora em a parte, o vereador Ailton de Souza, Ito. Vereador Gilson, parabéns, tema sobre a FAEMA, realmente, a gente pôde ver, na terça-feira, dois cervejeiros questionando, questionando, que tem um ano demorando para dar liberação de projetos. Realmente, temos que tentar, de alguma maneira, agilizar o mais rápido possível, que eu tive ano passado, também, um caso desse, que só precisava de um despacho, e, infelizmente, ficou na mão de um servidor concursado, e acabou segurando, 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 quando conversei com o presidente, tudo dentro da lei foi despachado o mais rápido possível. Então, realmente, temos que verificar a situação, porque não se pode. Se quer investir no município, uma licença não pode demorar mais de 60 dias. Parabéns por esse tema. Obrigado, vereador Ito, incluo a sua fala na minha também. Quero deixar bem claro que é importante isso, sim, nós precisamos agilizar os processos. Presidente, por favor, se o senhor puder me conceder dois minutos, por favor. Pode ser um minuto e 77 segundos? Pode ser. Agradeço. Obrigado. Ou seja, aqui também, ontem, nós fizemos aqui, também, a comenda, mérito comunitário, João Bernardes, extremamente importante. Eu e o vereador Jovino concedemos a honraria à dona Tita, uma figura carismática, fantástica, a qual eu tive o prazer de conhecer ontem, realmente, merece todos os elogios. Aqui, representei o vereador Bruno Cunha, onde entreguei a comenda também para o Marcos, que é, junto com o Leandro, a sua equipe, fazem um trabalho fantástico. Então, é extremamente importante isso. Fico feliz em saber, aqui, vereador Jovino, que nós aqui, podemos, nesta casa aqui, e ela ficou extremamente feliz. Eu não sei se eu posso conceder, vereador Zeca, uma parte, nem que desconte depois do meu tempo, acho que seria importante. já que o nobre orador falou, pode contar o após o seu tempo, sim, com o maior prazer, ouviremos, então, em aparte, vereador Jovino Cardoso Neto. Obrigado, vereador Gilson, e quero agradecer o senhor pela oportunidade que me deu de homenagear a Tita, até ela mencionou vários vereadores aqui, é uma pessoa, uma líder comunitária, que tem realmente um carinho especial por essa casa, e não diferente, por todos que ela conhece e faz um trabalho na área social. Parabéns, obrigado pela oportunidade que você me concedeu também em homenageá-la. Imagina, é importante esses líderes comunitários, nós vemos vários aqui, guerreiros que realmente fazem um trabalho de forma voluntária, que realmente buscam aqui trazer para esta casa demandas, e fazem exatamente isso, um belíssimo trabalho, e é isso que é extremamente importante, e nós aqui temos que fazer isso. E aí, mais do que nunca, merecido a homenagem por esta casa. Quero aqui, rapidinho, falar na hora da educação, no Jornal de Santa Catarina, saiu que o jornalista Pedro Machado destacou que a escola Pedro Cristiano Federsen da Vila Topava pode ser a primeira unidade de rede estadual do ensino de Blumenau contar com um curso técnico sobre turismo. Olha que fantástico. Eu que leciono em um curso técnico, saber que nós podemos ter lá na Vila Topava alguém que vai capitanear a questão da hospedagem, lazer, voltado para os alunos do ensino médio. É fantástico isso, é importante para a nossa cidade, que vai trazer desenvolvimento para cá, para a nossa cidade. É extremamente importante, eu espero que dê certo e vou ficar em cima fiscalizando e cobrando para que dê certo. Desejo a todos vocês, a todos os colegas aqui, vereadores, as suas equipes, principalmente a você que está nos assistindo, uma feliz e abençoada Páscoa, que realmente seja um momento de refletir. A Páscoa não é chocolate, não é aquela coisa toda festiva, a Páscoa realmente é uma oportunidade que nós temos, foi realmente alguém que nos deu, deu a sua vida, deu o seu amor por nós. Então, é importante que nós tenhamos esse feriado, que é para realmente refletirmos, refletir em algo por alguém que deu por amor a sua vida por nós. Então, realmente, feliz Páscoa a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.